Voltando aqui agora no nível 21 com Draco de Giza, realizando as minhas coletas diárias, o que eu gosto muito também em Knastwood é essa disposição de itens, olha só que grande variedade de prêmios, de itens, de level, de coisas que o jogo vai te disponibilizando diariamente para você evoluir tanto seus heróis, equipamentos, armas, seu nível e comprar também coisas dentro do jogo, você consegue através das atividades cotidianas, vários itens como gemas, moeda de ouro, onde você consegue investir dentro do próprio jogo, investir assim no sentido de compras, de melhorias para o seu personagem, para a sua skin. Sem perca de tempo, eu estou em Mirifem, nós vamos agora seguir a trilha do pântano para derrubar todos esses demônios, barra, sapo, gigante, meio lagartão, meio lagartos. Caso você esteja chegando agora, muito prazer, eu sou Eliseu Rodrigo, esse é o canal Beat Raivoso, eu estou jogando Knastwood, depois da atualização para o nível 60, teve uma última atualização agora em novembro de 2021, e essa atualização trouxe novos mapas, uma expansão muito grande no jogo, com novas quests, uma história nova, expandiu a história agora com a melhoria da lore, explicando os motivos de Lord Karnon ter se revoltado, mostrando o que existe além do portal de Karnheim, além do grande portal, e porque essas criaturas de outra dimensão estão vindo no mundo medieval para tentar conquistar os territórios dessa terra fantástica, que por enquanto não foi criado um nome próprio para todos os continentes, para o planeta de Knastwood, mas as terras dos continentes, os países, eles se dividem, aliás, o continente se divide em alguns países, em algumas regiões onde você vai desbloqueando, liberando a dominação dos Dark Ons. E quem são os Dark Ons? Dark Ons são criaturas polidimensionais que estão corrompendo os corações de vários outros seres dentro desse mundo. E os Cavaleiros da Fúria, pela qual a Ordem você entrou, você se filiou à Ordem dos Cavaleiros da Fúria, agora você é um grande Cavaleiro da Fúria, honrado e muito forte, você agora está protegendo, você tem o objetivo de proteger com a sua grande manopla que invoca a alma, sabedoria e experiência de heróis do passado, das guerras antigas, por exemplo, esse é um herói, esse bêbado aí é o Olaf, depois tem essa bruxa aqui que também é uma heroína, é a Ursula, ela é uma bruxa, mas ela lutou heroicamente na grande guerra do passado, a grande guerra provavelmente de Askan, que foi a maior e última definitiva guerra que selou os portais abertos pelos Dark Ons, explicando mais uma vez, esses Dark Ons são criaturas polidimensionais que infligem no coração dos seres, das pessoas também, dos seres, todos os seres, infligem suas vontades. E a intenção dos Dark Ons era dominar o mundo aqui, dominar todos esses espaços muito férteis, quando eles chegaram aqui nesse mundo, tinha uma grande fertilidade, prosperidade, eles resolveram dominar essa dimensão também. Só que você, depois de grandes guerras, descobre, você não, os reis do passado, temos aqui três reis principais, a rainha Crisca, o rei Esker e a princesa Titânia, que comandam uma grande guerra contra esses Dark Ons, e depois conseguem fechar momentaneamente os portais que faziam o trânsito desses seres para esse mundo. Depois de conseguir fechar esses portais dimensionais, vocês, como Cavaleiros da Fúria, são indicados através dos Sacrários, e tem toda uma outra história que depois eu posso estar esmiuçando melhor, aqui na nossa gameplay o objetivo é só dar uma esclarecida, mas nessa gameplay você vai conseguindo entender, vou tentar passar passo a passo algumas coisas, detalhes importantes e fundamentais dessa história, mas através dos Sacrários, que são grandes templos onde o conhecimento e o espírito dos heróis do passado ficam guardados dentro das gemas, ou através, talvez, não digo dentro, mas através das gemas, dessas gemas, essas gemas também tem uma história que ainda está a ser desvendada, porque são gemas com poderes muito peculiares, mas os Sacrários, eles conseguem transferir esse poder dessas gemas para a sua manopla, e você, como Cavaleiro da Fúria, depois de árduo treinamento, se torna digno de manusear essas manoplas, e vai defender esses portais para que nenhum outro Dark On, ou ser da escuridão, atravesse para esse mundo novamente. Só que, depois de um tempo, um dos Cavaleiros da Fúria trai o conhecimento dos portais, e acaba se filhando junto aos Dark Ons, lá no Reino do Fogo, e dominando, ou trazendo de novo a discórdia e a dominação do mal, para todas as terras, judiando, maltratando, pisando em todos os vilarejos, que acabam sendo dominados por criaturas perversas. Muitos dos heróis, por exemplo, como a Úrsula, já estou evoluindo ela aqui o máximo possível, a Úrsula, apesar de ser uma bruxa, ou seja, uma das criaturas mágicas desse mundo, muitos dos heróis também são criaturas mágicas desse mundo. Eles passaram por grandes dificuldades nas últimas grandes guerras, e entregaram as suas vidas com o propósito de selar os portões dos Dark Ons. Todos esses heróis têm suas histórias peculiares. Por exemplo, falando rapidamente da vida da Úrsula, a Úrsula, a bruxa, ela era uma maga, uma bruxa, que vivia em um dos vilarejos aqui do Midefen, tranquila com a sua família. Porém, ela foi atacada por uma orla, uma tribo, um grupo, um exército de demônios, desses Lizardemans, desses demônios possuídos por Dark Ons. Eles mataram a família dela todinha, os filhos mataram o esposo dela, e ela, com o seu poder, utilizou toda a sua força para destruir essa tribo inteira de demônios que acabaram com a sua família e com o seu vilarejo. Depois ela se juntou nas trincheiras e faleceu nas grandes guerras. Todos esses relatos estão escritos em suas cartas ou seus prospectos também na rede social. Se você entrar na rede social de Knastwood, você tem todos os detalhes de cada um dos seus personagens. Vou estar fazendo vídeos um por um deles, e depois, linkando a história dos seus personagens, tanto do Olaf, da Úrsula, de todos os personagens, vai ver que todos eles fazem parte de uma grande lore, de uma grande história única. vai se fundindo a história de um ao outro, formando a grande história de Knastwood, pela qual você surgiu depois. Eu gosto muito do Olaf, porque ele tem essa magia, já falei isso no vídeo anterior, ele tem essa magia de veneno que ataca, e depois o inimigo que ele vai te fazer contra-ataque, ele acaba morrendo sozinho. É muito bom, é muito efetivo. O objetivo aqui, agora, é o level up. Já estou jogando essa campanha, essa quest da campanha, nós estamos rumo ao Pantálago, ou seja, é uma cidade, ou seja, não, é de fato, é uma cidade que fica à margem do Panto, fica à margem do rio, dentro dessa cidade, nós estamos procurando informações do Sir Farquhar, um amigo de Drakensson. Drakensson é o meu mestre, é o mestre que me ensinou tudo sobre a trajetória dos Cavaleiros da Fúria, me ensinou, que ensinou no começo do jogo, isso daí nos primeiros níveis, espero que você saiba, Drakensson me ensinou como manusear a espada. Caso você esteja curioso sobre o início dessa história, se inscreva nesse canal aqui, dê uma olhada na playlist desse jogo, tem vários vídeos que contam detalhadamente o início dessa história, como você se inicia nesse mundo, onde você é encontrado por Drakensson, e como tudo chega ao ponto que estamos agora. Afinal, na Estewood, assim como qualquer bom RPG, sempre a história começa no meio, você é lançado no meio da história, e você tem que descobrir o porquê do mundo estar nesse caos, e o objetivo seu, como grande herói e cavaleiro, é resolver o problema, você está aqui para resolver tudo. E essa diversão do jogo aqui, vamos chegar no final aqui, eu quero ampliar o mais rápido possível o level up desse personagem Draco de Guiz aqui, mas eu vou fazer tudo aqui junto com vocês, dentro dos vídeos, mostrando o passo a passo de como isso pode ser realizado. Muito na tranquilidade, Apesar de que, olha só, ela acabou de tomar o dano, é muito importante, eu estava prestando atenção no contra-ataque daquela bruxa lá, é muito importante você sempre deixar, ou vencer de fato, de uma vez, o inimigo lá no fundo, que eles são um pouco mais fracos, olha, 2.500 de XP, bom, muito bom, quase, quase, quase próximo nível, vou ter que passar mais uma, mais uma aventura aqui, vai estar desbloqueando outras partes na ilha, como eu estava falando, é muito importante você atacar os inimigos lá do fundo, porque eles fazem um aumento de magia, a magia deles faz o XP dos seus inimigos, sempre estar elevando, então a batalha acaba ficando se prolongando, e corre o risco de você acabar tomando dano, severo por conta disso, olha só, nós estamos aqui na fenda de Leaf, em Midriffen, as portas já, da grande conquista de Wizen, aqui o caminho de Wizen, é a próxima conquista, presta atenção no mapa, e olha só, dá um sacado no mapa, nos detalhes do mapa aqui, tá vendo, olha, eu estou aqui em Leaf Mark, no caso o caminho de Leaf, né, ó, Leaf Mark, é o caminho de Leaf, e, lendo no mapa aqui, foi um, opa, passou muito rápido, não deu para ler aqui, mas, porque a fenda de Leaf, tá vendo aqui, que é um caminho que libera, os rios do pântalo de Leaf, será que eu consigo derrubar agora, sei que esse já é o nível 20, eu estou meio que em cima, né, eu estou 21, vou precisar de uns armamentos, bem qualificados, tentar subir o nível, dessa espada aqui também, acho que dá para subir um pouco, o nível dela, quem sabe, porque aqui, a maioria dos inimigos, são servos, tem uns golems, mas a maioria, é servos, então, eu vou precisar, dessa espada de servo, o golem aqui, vai resolver bastante, eu penso em, eu não tenho uma heroína, ou um herói muito forte, para lutar contra servos, então, eu vou usar, a Titânia, primeiro, porque ela é uma personagem, muito boa, e pela sua funcionalidade, em, spawnar, XP, como eu já estou, com o Olaf, que ele, é apropriado, para esse tipo de inimigo, né, então, está tranquilo, consigo vencer eles, com facilidade, como eu já disse, em outro vídeo, caso, você não esteja, com a espada, o armamento apropriado, que de dano efetivo, em um inimigo, que você está enfrentando, vai lá, olha lá, frita esse cara aí, tuf, olha, olha quanto dano, muito bom, você usa a manopla, que a manopla, tem basicamente, um dano universal, nem sempre, ele tem uma efetividade, tão grande, às vezes, a espada até resolve, mas a manopla, normalmente, tem uma boa efetividade, universal, ela vai ter, funcionar com, quase o mesmo dano, geral, em todos os inimigos, no caso aqui, como foi bem visto, a espada foi bem efetiva, até mesmo, contra esse golem, mas, agora vamos finalizar aqui, que agora tudo é servo, e a espada aqui, está power, eu vou conseguir derrubar, esses camaradas, rapidinho, vamos lá, agora vem o último turno, desse combate, olha, está bem severo, eu estou às portas da cidade, onde eu preciso chegar, para o Antálogo, vamos lá, eu preciso dar uma boa aquecida, vamos ampliar, que é o máximo possível, a velocidade, infelizmente, não teve quase dano nenhum, o golpe do Olaf, a não ser aqui, o golpe direto, eu achei que o especial, fosse dar um dano melhor, olha só como a Titânia, ela já ajuda, já dá um plus, na vida, e agora o negócio, é tentar derrubar, com a espada mesmo, que eu creio, que é o que tem, o maior impulso de dano, sobre esses inimigos, derrubando aqui, sempre, os mais fracos, e os que providenciam, XP para o seu inimigo, acabei com esses dois, acabou, agora só ficou grandão, ele é forte, ele tem um especial, bem legal, que arranca bastante, mas eu estou, bem caprichado aqui, se for necessário, a Titânia ainda, pode dar um reforço, pode ver que o turno, de vida dela, de life, é bem comprido, nossa, quase, falta só mais um pouquinho, olha o especial dele, olha isso, olha, sentiu a onda, forte, mas está tranquilo, já está dominado, mais um golpinho, tchau, olha, não morreu, pensei que ia morrer agora, falou então, pronto, agora morreu, aí, serve o fortão, sempre você vai ter um inimigo, um meio-tancão, aí, nível 22, nossa, subiu mesmo, deu 9 mil de XP, rapaz, esse foi top, top do máximo, quase deu 2 level up, de uma vez só, subiu um nível, mas estou na beirada agora, para subir o próximo nível, vamos subir nesse vídeo, rapidinho, falta pouquíssimo, e agora está liberado aqui, a passagem para Pantá Lago, olha lá, liberando a conquista, olha que coisa mais linda, próximo arco, capítulo 9, concluído, a busca de surfar, você descobriu o covil, o covil no caso, é a caverna, o covil dos monstros, agora eu tenho mais um covilzinho, eu tenho duas cavernas, não preciso fazer as quests cotidianas, nas duas cavernas, posso escolher uma ou outra, o detalhe é que aqui, provavelmente o nível, vai ser um pouco mais alto, surfar, o qual já foi um dos melhores cavaleiros da fúria, um grande amigo, mas parece que ele virou nativo, e perdeu o seu juízo, disse Brakinson, aí eu consigo achar o caminho para ele, já me perguntei lá, perguntei por aí, lá na cidade, perguntei por aí, disseram que ele está recluso, em uma cabana, nas proximidades da ponte velha, precisamos descobrir, o que aconteceu com ele, vamos descobrir, ele está lá em cima, na ponte velha, vamos encarar o pântano, para encontrá-los, os sapures, o povo do pântano, tentarão impedir a sua passagem, toda atenção é pouca, vamos então prestar muita atenção, senhor Brakinson, bom, Arco Novo, capítulo 10, Cavaleiro das Trevas, em frente, Tirna Fica, Serfarquhar enlouqueceu, ele se entrinhou, nas profundezas de Mirifem, mudou seu nome, para Tirna Fica, e parece ter perdido o juízo, encontre-o, para investigar, toda esta situação, muito bem, estamos no caminho, de Wizen, vamos entrar, dar uma voltinha aqui, dentro da cidade, que nos foi desbloqueada, normalmente, dentro da cidade, sempre tem alguns recursos, que são interessantes, nem tão potenciais, e o legal, que você encontra alguns jogadores aqui, você pode dar uma cutucadinha neles, ver o que eles estão aprontando, qual é o nível de cada um, mas não tem uma interação tão grande, uma coisa que sempre, impeca um pouquinho, em Night to Wood, é essa falta de interação, direta, com todos os outros personagens, é um jogo, assim, meio que individualista, nesse sentido, assim, dessa forma de interação, quanto aos itens, dos mercadores, são bonitos, e coisa e tal, mas o nível de raridade, de força, quase nunca vale muito a pena, você comprar as coisas, dentro das cidades, algumas coisas, assim, às vezes, por sorte, acaba valendo um pouco a pena, mas quase nada, então, daí, você vai ter, aí, a faiataria, você vai ter coisas assim, quando é item de beleza, vale a pena ainda, um pouco, porque itens de beleza, é, eles não tem um nível de, de raridade, assim, que, porque é de beleza, vai do gosto, entendeu? Então, não interessa muito o nível de varidade, é o nível, é uma coisa de beleza, então, é pelo gosto, se eu achei bonito, se eu achei da hora, eu compro, então, é mais uma questão, daí, de gosto mesmo. Como vocês já sabem, em torno de todas as missões, existem missões paralelas, que vão te levar, para quests de desbloqueio, de principalmente, minas, ou regiões de mineração, de, telurian, de ouro, de gemas, de vários outros, itens, para sua evolução, nos equipamentos, agora, depois do desbloqueio da masmorra, seguindo aqui para frente, eu vou ter desbloqueio de caças, e de outras regiões de mineração, essa aqui, é uma dessas missões, depois que eu conseguir entrar na cidade, eu posso seguir adiante, o rumo que me foi liberado, só que daí eu preciso ter um nível superior a 23, e eu acho que eu preciso dar uma evolução um pouquinho melhor, para me chegar lá em cima, pelo menos com chance de vencer. Então, lutando aqui dentro dessa campanhazinha aqui, eu acho que dá para conseguir alguma coisa, dentro dessas outras missões, missões que fazem parte da campanha original, não é uma missão sim de spin-off, é uma missão realmente original da história, mas que vai me auxiliar no nível, porque os inimigos, eles têm consideravelmente um pouco menos de força, do que os inimigos da trajetória principal da história, que é o caminho para o Lord Far Cry. Vamos tentar derrubar logo esses inimigos aqui, puxar um especial máximo aqui, tem algumas feras no caminho, e alguns demônios misturados aqui, então, essas missões, normalmente elas têm uma confusãozinha entre os animais, é meio difícil você distinguir, quais são os heróis perfeitos para a missão, então você vai conseguir, como eu já falei também em outro vídeo, fazer um bom balanço, entre a arma, heróis, e a sua manopla, a força da sua manopla, no caso, eu peguei aqui um herói, que lhe derrota feras, mas a bruxa, ela acabou dando um dano maior nas feras, porque as feras, normalmente, são meio fraquinhas, eu acabei pegando uma arma também, para atacar as feras, achei que viriam outras, mais tenebrosas, que eu acho que acabei exagerando um pouco, talvez eu devia ter pego uma arma para demônios, mas tudo bem, está tranquilo aqui, o pântano está feio, ainda bem que essa bruxa, ela só deu golpes triviais, esses lobinhos estão me atrapalhando, agora eu tenho que prestar mais atenção nessa bruxa, que já era, vamos lá, ufa, aí sim, digo feiticeira, bruxa, bruxa é minha, feiticeira, ainda bem que eu consegui derrubar ela, agora está finalizado, pronto, vamos ver se eu consegui subir de nível, depois dessa, dessa, campanhazinha aqui, desse arco da campanha, que vai descendo aqui, em outro sentido do mapa, só 2.500, não dá tanto nível, como eu já subi de nível várias vezes, acho que não vou chegar acima do nível 23, tão facilmente agora nesse vídeo, mas de qualquer forma, eu consegui umas tarefas de áreas desbloqueadas, já consegui umas coisas a mais, você pode ver, nós estamos aqui, subindo, eu vendo o caminho, para o lado de Farc, para os lados, eu estou retrocedendo aqui, no caminho, no pântano de Leaf, subindo para o rio de, como é o nome do outro rio aqui, é o rio de Leaf também, mas eu acho melhor, me preparar um pouco primeiro, subir o nível de tudo, que tenho aqui, vou tentar melhorar o máximo possível, todos os meus equipamentos, antes de continuar, porque, está apertado, aí eu estou achando, vai ficar muito difícil vencer, esses inimigos assim, com facilidade, então subi aqui o nível, máximo, já que eu fiz algumas coletas, né, eu fiz algumas coletas, e depois da última missão, agora sim, vai ter um confronto, que vai valer a pena, um confronto mais garantido, com o armamento, mais garantido, com, nossa, eu tenho equipamentos épicos, assim, que potencializam muito, o push do soco, potencializam muito a defesa, não tem por que, ficar sofrendo, né, fazer essas campanhas, bom de jogar, é jogar para ganhar, e eu estou fazendo um vídeo aqui, para também mostrar, o crescimento, do jogo, não ficar enfreando, enroscando, preso, no meio de uma caça, ou travado, no meio de uma quest, de campanha, o objetivo, é lutar, e vencer, porque eu quero ver, se nós conseguiremos, conseguiremos chegar, no nível máximo, o mais rápido possível, nos próximos, vídeos, eu acredito, que o próximo vídeo, já será o último, de, de Mirifem, a nível de campanha, depois nós podemos, retornar, devemos retornar, várias vezes ainda, para Mirifem, para fazer, tantas atividades, porque existem várias coisas, aqui no mapa de Mirifem, assim como, o mapa de Astellan, também tem várias, outras atividades, que tendem a ser, retornado, várias vezes, inclusive as caças, também já estão, liberadas, para o módulo 2, que tem o módulo amarelo, e o módulo azul, o módulo 2, o módulo mais hard, que você consegue, itens de maior valor, na captura das caças, mas depois, seguindo o módulo história, o módulo campanha, nós vamos, resolver o problema, vamos trocar uma ideia, com o Lord Farquard, descobrir o que está acontecendo, que ele está incitando, esse povo, a ficar tudo doidão, no meio do pântano, ele deveria, proteger a região, dos pântanos, e trazer a ordem, a humbridade, a honra, como um bom, cavaleiro, e depois, que nós resolvemos, esses problemas, com o Lord Farquard, vamos, para a liberação, do próximo mapa, eu tenho certeza, que a gente já vai conseguir, no próximo vídeo, liberar, o pico branco, o mapa seguinte, e daí sim, o bicho começa a pegar, porque daí, já, aqui ainda, já começa um grau, de dificuldade, mas o próximo mapa, o pico branco, já é um grau, absurdo de dificuldade, já começa, a ter necessidade, de um farm, um pouco mais prolongado, talvez os vídeos, precisem daí, de um espaçamento maior, para eu conseguir, fazer uns farms, um pouco mais prolongados, conseguir, mais, HP, mais itens, para a evolução, das espadas, dos armamentos, e tudo mais, melhorar os meus heróis, porque daí, é meio que, tete a tete, assim, detalhe a detalhe, para conseguir, finalizar, mas aqui, agora, nesse, nessa, ponto do mapa, aqui, acho que já está meio resolvido, apesar de que, né, mas, está sossegado, eu vou conseguir sim, eu, você viu que eu colocando, a Titânia, ela resolveu, muito, eu estava com o poder, assim, bem baixo, a Titânia, olha lá, ela pega e já dá aquele plus, já me garante na batalha, e eu consigo finalizar daí, aqui no caso, é uma fera, a gente finaliza no socão mesmo, é isso aí, e agora, só sobrou, esses demônios aí, vamos acabar com eles, com essa espadinha especial, como eu já subi o nível dela, ela está dando um dano, legal, um dano absurdo, nesses bichinhos aí, que estão me sugando, o que me mata, o que me deixa doido, é que eles, eles não arrancam da minha armadura, sabe, as flechas deles são envenenadas, então eles estão arrancando da minha vida, me salva, eu tenho um coraçãozinho ainda, de plus, da Titânia, olha só, eles arrancam só da vida, não arrancam da armadura, mas agora eles estão lascados, toma aí, aí ó, agora vou derrubar esses três, um golpe só, finaliza aí para nós, dona Úrsula, senhora Úrsula, esse sorrisinho malicioso aí, finaliza aí, aí ó, já ganhei plus, nossa, olha, carregou minha vida inteira, quero ver agora, agora já era, agora ninguém consegue me derrubar, é estratégia, tudo é estratégia, você está pensando que é, tem que ser assim, empurradão, não sei, quase uma estratégiazinha básica, para poder manter, o XP manter a sua vida, que é o mais importante, aí pronto, agora está finalizado, vamos ver quanto a gente conseguir, acho que mais 2,500, eu acredito, que é uma missão secundária, 2,500, as missões secundárias, tem as missões primárias, eu consegui liberar o modo história, lá concluir algumas coisas, vou ganhar uns bônus, mas é só uma missão secundária, bom, é isso aí, eu acho que esse vídeo já ficou campeão, nós já conseguimos chegar a um nível bem alto, deixa eu liberar alguns, pegar alguns liberações, que os mestres da caça sempre dão, fiquem atentos, essa arma infelizmente eu já tenho, mas é bom que já me libera lá, modo história, 3 de 4, a sapris, agora só preciso de mais um urus, que é também para liberar, para aumentar a classe dos meus armamentos, também aqui a classe de armamentos lendários, eu consigo subir a classe, depois do nível 10, eu uso esses itens, para liberar o nível de crescimento, de level up, dos equipamentos, muito, muito bom, beleza, muito obrigado, para você que me acompanhou até aqui, já cheguei no nível 23, nós até que demos uma boa evoluída, eu espero vocês no próximo vídeo, nice to wood, eu sou Irizeu Rodrigo, tenho certeza que o like já está garantido, a inscrição também já top top do máximo, lembrando que o seu inscrição, o seu like, faz não só com que me ajudar, não só me ajuda, mas só com que o canal também, divulgue o jogo de nice to wood, e a divulgação do jogo de nice to wood, vai gerar para a própria Midork, um incentivo a mais, na divulgação para novos players, então, talvez, impulsionando até, a comunidade de nice to wood, olha só, esse Johnny, um outro jogador, interessante eles na vila, eu falei que dá para cutucar eles, dá mesmo, você pode até mandar uma mensaginha para eles, aí enchei no saco, vamos dar uma olhada aqui, mais uma vez, reforçando aquele like, divulgue, compartilhe, vamos dar uma olhadinha, olha, depois que eu subi de nível, eu vi que eu entrei, eu entrei antes, agora entrei de novo, depois que eu subi de nível, apareceu alguns itens diferentes aqui, cada vez que você sobe de nível, parece que aparece, deve aparecer, eu creio que apareça, itens diferentes para compra, aqui a capinha, até que mais ou menos, olha, mas esse olhinho de Naruto aqui, está legal, esse olho aqui bem, modo Senin, estilo Narutão, ficou bom com a tatuagem, ficou mais legal ainda, já era, esse eu vou pegar para mim, gostei, vou dar um plusinho, essa barbona bem perigosa, está legal meu personagem, eu estou gostando bastante, de deixar ele no estilo, não saiu nem tão caro assim, 4 mil, eu estou ganhando bastante moeda, olha lá, está aí garotão, isso aí, delineador vermelho, ficou bem estilo, modo Senin, Narutarde, bichão mesmo, muito obrigado todo mundo, mais uma vez, e a gente se vê no próximo vídeo, fui!